Sabe, galera, hoje a gente vai ter um papo reto, direto, sobre uma obra nacional. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Então, a grande IP, que vai gerar um jogo e outras ramificações. E o projeto já nasce gigante, desde o seu conceito até o cara que tá responsável por isso aqui. Porque não é pouca coisa, não. Igor Cato, que já teve trabalhado ali aí, com God of War. Depois ele pode... A gente tava aqui nos bastidores batendo uns papos sinistros, vocês não têm noção. E o Igor tá responsável por um projeto nacional que é tudo. É um jogo, mas também tem, afinal, é um projeto da Iron Studios. Então, você também vai ter miniatura, você vai ter até quadrinho. Então, Igor, como é que surgiu essa ideia do resíduo? Essa ideia eu tive ainda quando eu tava na Sony, né? Então, lá pra meados de 2017, mais ou menos. Então, eu comecei sozinho a desenvolver, principalmente essa personagem que é a Coral, né? Antes você chamava Sweet Girl, não chamava nem Coral, nem nada. E trabalhar sozinho é duro. Você precisa de mais gente pra poder desenvolver e criar corpo, né? Então, em paralelo ao God of War, eu fui trabalhando nisso em casa, tava tranquilo, né? Eu já trabalhava na Iron antes, né? Eu trabalhava em 2014, eu trabalhava na Iron. Aí eu saí da Iron pra ir pra Sony Santa Mônica. E aí, depois, eu mantive o contato com o Renan, que é o nosso CEO daqui, né? E aí, eu encontrei com ele. E aí, ele falou assim, ó... Putz, você não quer voltar pro estúdio e tal? Tá fazendo falta, né? Eu falei, ó... Eu tenho um projeto, eu só volto se eu puder também tocar esse projeto em paralelo e tal. Então, foi meio que uma troca, né? E aí, quando eu voltei, aí eu comecei a desenvolver e aí a gente começou a contratar mais gente pra... Aí no estúdio, assim, essa IP, a gente tá trabalhando com poucas pessoas, né? Tanto pra parte de game, como pra parte de roteiro e tal. Então, é tudo assim, a gente trabalha com o extremamente necessário pra poder desenvolver alguma coisa, né? Então, tava tudo bem no começo, mas tá desenvolvendo. Tem agora, a gente tem um roteirista full-time trabalhando na parte tanto do desenvolvimento das IPs, como da IP, não, da HQ, como do próprio livro, até... A gente, fora o que você acabou de ver aqui, a gente tem outras coisas projetando pro próximo ano. Então, é, pros próximos anos, né? Então, tem coisas que ainda a gente tá desenvolvendo, tá indo e tal. Lógico, a gente precisa terminar o primeiro jogo aqui. Como eu tinha falado até pra você, é difícil... O World of War é fácil, entre aspas, né? Porque você tem uma equipe gigante, você tem uma estrutura, tal, tudo. Quando você começa, principalmente pra tentar vender um projeto novo, é uma batalha diária que você vai conseguindo. Tem um chefão por dia pra dar uma parte. É, então, é tipo, tanto a parte de grana, como a parte de desenvolvimento de ferramentas. Então, é meio que assim, cair num limbo aqui, que você tem que realmente começar a se ressuscitar ali, né? Então, mas eu gosto pra caramba, eu tava, eu tô bem disposto a aceitar esses desafios, tal, tudo. Então, eu curto pra caramba. Pô, bacana. Como é que surgiu, de onde você tirou a ideia de fazer um jogo meio que com essa pegada cyberpunk? Então, eu adoro cyberpunk, eu adoro mechas, eu gosto muito... Já explica muita coisa. Então, tudo bem, na parte do World of War, a gente fez muita coisa viking, tal, formamentos, tal, coisas detalhadas, tal. Mas a parte de sci-fi e ter uma coisa bem, tipo, de design futurista, é muito legal. Eu gosto muito, até falar com o João, que é o nosso roteirista, eu gosto muito do Supercell Stallone, né? Do... Como é que é o nome, Johnny? Do Demolition Man. Puta, eu acho que é Wesley Snipes, né? É, eu falo que o Demolition Man foi o que mais acertou na visão do futuro. Então, assim, tem muita coisa que eu gosto, assim, da parte desses filmes, principalmente o filme antigo. Tanto é que a gente, quando começou a desenvolver, a gente tava indo mais pra um lado cyberpunk, mas nos anos 80, como que ia ser. Então, a gente ainda vai adaptando algumas coisas, né? É que o tema cyberpunk, como é um tema ainda muito trabalhado, né? Então, é meio difícil você fazer alguma coisa original, né? Juro. Então, a gente sempre tenta ir pra um lado, e quando a gente vê, a gente fala, puta, mas que tá aparecendo isso? Opa, peraí. Pra não ficar também... É, é. Bebendo toda a fonte dos outros, né? Legal. Então, tem algumas coisas que a gente realmente luta pra ficar diferente, pra realmente não ter, obviamente, ter inspiração. Mesmo que você não procure, mas você acabou vendo na tua infância, tal, tudo. Mas a gente procura sempre ser o mais original possível, né? Mas toda a história mesmo começou a gerar, mas por exemplo, o design... A gente criou o design da personagem, e aí depois teve o propósito, principalmente dessa parte dos ursinhos, tal, tudo. Como funciona o gás, tal, tudo. Então, basicamente, essa parte foi a parte mais que eu desenvolvi ali. E baseado nessa parte, a gente expandiu o universo. Então, ela foi a caixa de Pandora, né? Vou falar nisso, na CCXP, vocês liberaram uma alfa pra pessoal testar. Sim. Tanto de um jogo de tiro, que foi bem legal, que foi aquela questão pra mostrar até onde vocês podem ir. Mas o principal que foi o produto, que era o jogo mobile, que vocês querem lançar gratuitamente pro público. Só que hoje vocês me convidaram aqui pra jogar uma versão um pouco mais parruda e com controle. Como é que surgiu essa ideia de botar agora o jogo no PC? Foi o... A CCXP foi boa. Foi boa ou não foi, né? Foi boa pra gente, da parte de desenvolvedor, pra parte financeira. Não, tudo porque a gente alongou um pouco mais o prazo de entrega. Porque a gente falou, puta, a galera... Vocês queriam lançar o demo antes, né? É, queria ter lançado agora, em fevereiro, comecei de fevereiro. Só que aí, como teve o feedback bem positivo da galera, e a gente realmente ouviu esse feedback. Falou, porra, peraí. Todo mundo querendo pra Steam, querendo no joystick. É, todo mundo querendo pra Steam e tal, tudo. Então eu falava, meu, vamos fazer isso. Ah, vai demorar um pouco mais? Mas beleza. Então, pelo menos a gente já lança, já lança com tudo. E aí a gente tá aproveitando pra quê? Pra dar um polimento a mais até nos personagens. Textura, desenvolvimento até de... De todos os layouts, assim. A gente tá dando um upgrade na coisa, né? Ainda mais como é pra PC, então a gente dá uma puxadinha até da... Não, é, as texturas estão bem diferentes pra gente. Textou uma alfa finalzinho de novembro, se eu não me engano. E agora já tá bem diferente, já dá pra perceber que, assim, aí eu sou suspeito, eu gosto muito mais de consoles e pra mim jogar no controle ficou muito melhor. Então estamos na mesma página. Mas aí, então vamos resumir pra galera que não conhece o projeto. A ideia do Residium não é apenas ser um jogo, mas é ser uma propriedade intelectual que vai se desmembrar em quê? Porque a gente já sabe que tem estátua, tem miniatura... Tem livro. Tem livro, né? Tem livro que vai ser lançado, provavelmente, na nossa CXP desse ano. E é o livro C3? É. Então, já tá sendo desenvolvido já um... Por conta da pandemia, tem uma atrasada, né? Já era pra ter sido lançado nessa CXP. Mas ainda foi bom também esse atraso por conta de algumas mudanças também que a gente fez, porque fica mais legal a história. A gente, quanto mais tempo você tem, mais dá pra pirar, né? Mais liberdade. Então, aí tem... A ideia seria das histórias, a ideia também desse... Eu vou tirar do padre, ó. Ah, tá! E tem os bugbears, né? Que é da coral, que inclusive vem até na estátua, tem alguns bichinhos, né? E tem outros personagens, né? Então, a ideia é trabalhar num universo amplo, né? Não só trabalhar com a coral, mas trabalhar com outros personagens que a gente vai apresentando ao longo do desenvolvimento da IP, né? Então, quanto mais a galera consumir, mais a gente... Mais a gente vai poder fazer produtos. Isso é da hora. Então, isso é esse... Mais dinheiro, hein? Mais a gente consegue contratar, mas... Então, tem um monte de coisas que dá pra ser feito. E é um desafio num mercado como o brasileiro, você desenvolveu um IP... A gente não tá falando só de um game, é um IP nacional. É um IP nacional. Então, assim, a gente sabe que leva tempo. Então, a gente tá com isso. Obviamente, tem bastante gente comprando a ideia do projeto, isso é bom, né? Só que é, tipo, é matando um leão por dia, né? Então, você vai... Assim um por dia pra poder ficar lá. Então, vai de pouquinho em pouquinho até virar uma coisa... A minha ideia é crescer, virar série, virar um monte de outras coisas, obviamente, né? Sim, é bacana. Mas, assim, a gente tá desenhando pra ser uma coisa mais ampla. Não só um jogo e nem só uma série. E duradouro, né? E duradouro. Então, tipo, é realmente criar conteúdo pra galera consumir e ficar e ser uma marca aí no BR. Pelo que a gente testou, é promissor. Legal, legal. Vou mostrar pra galera depois também lá no site. Agora, com a criação da versão de computador e o adiamento da demo, vocês pretendem já ter uma janela de lançamento pra quem tá assistindo a gente poder testar o jogo? É, então, a gente tá pensando daqui uns dois meses e meio. Legal. Ainda no primeiro semestre, então? A demo, ainda mais pra gente receber... Como a gente tá num estúdio mais enxuto, né? Então, a gente tem poucas pessoas pra testar. Então, tipo, poucos testers. Então, a gente precisa realmente do público pra testar. Até pra coletar mais feedback. É, total. Então, e realmente, assim, quando a gente lançar essa demo, a gente quer ouvir o feedback da galera. Tipo, ah, não tá bom o botão. Não tá, putz, o combate não tá legal. Tipo, a gente quer ouvir realmente. Porque a gente fala, porra, então vamos lançar um produto legal pra galera. Então, também vai ser um projeto até colaborativo entre o pessoal. Porque a gente vai ouvir. Assim como a gente ouviu o feedback da galera na CCXP, a gente também vai ouvir quando a gente soltar a demo e vai ter um range maior de pessoas. E aí, a gente pretende, se tudo der certo, até meio do ano, mais tarde a agosto e tal. Se não, se for um feedback muito, a gente vê que vale a pena mudar alguma coisa, a gente estende um pouquinho mais. Mas também, a ideia é não soltar também qualquer coisa. Justo. Pra ter um... Porque a gente já trabalhou, já tem uns dois anos e pouco já. É, lógico, né? Esse é um jogo, um produto final bem legal. Sim, sim. Uma última pergunta que é mais pessoal. Você trabalhou num universo de um tipo ex-gigante como o God of War. Sim. Mas o que é que tem de mais legal de trabalhar num projeto indie como resíduo? Então, essas dificuldades, né? Que tem. Porque, basicamente, no God of War, como... Você tem uma estrutura, o estúdio é fantástico. Não tem, tipo, não tem ponto negativo ali, tipo, em questão de estrutura e tal. Então, basicamente, você faz o teu trabalho e focada ali. Aqui, a gente, pra fazer o nosso trabalho, você tem que ainda matar um lembro por dia ali, tipo, dificuldade até de ferramentas ou de conseguir desenvolver alguma outra coisa. Até em questão financeira também, tem que trabalhar com limite financeiro um pouco mais baixo, né? Então, mas isso é o mais legal, porque quando você vê o projeto criando forma e tal, você fala, cara, eu não consegui fazer isso. Vocês são movidos pelo desafio. É, então tem um desafio e a quantidade... E também, como tem poucas pessoas envolvidas nesse projeto, então todo o time é bem unido, né? Que legal. Então, realmente, é um time, é um trabalho em... Claro que, assim, em um jogo grande, nada se trabalha individual, né? Então, você precisa, realmente, do teamwork, né? E aqui, puta, a galera, todo mundo... Às vezes, é um animador, tá programando aqui, sabe? Todo mundo faz de todo mundo. É, tipo, eu também, eu tô como diretor, mas eu tô fazendo personagem, sabe? Então, tipo, tem um pouco de tudo ali. Meio que você tem os cargos ali, que cada um faz o quê, mas você vê que o amiguinho tá se morrendo afogado, você fala, peraí, eu vou te ajudar. Mas é isso. Mas isso é muito legal, é muito legal, desafiador. Parabéns, pelo que eu já vi até agora, tá incrível. Eu gostei muito do que eu testei em novembro, e gostei ainda mais agora, jogando no controle, com os gráficos já melhorados, com a movimentação ainda melhor, e a gente tá maluco pra botar a mão no produto final. Beleza, obrigado aí pelo apoio e pela força. Sucesso. E pra você que quiser saber mais sobre resíduos, você já tá no lugar certo, continue com a gente no br.gene.com, porque a gente vai, sim, cobrir tudo que isso aí de novidade de resíduos. Fica ligado.